De manhã sempre acordo sem perceber que você ainda está ao meu lado, sem me perder. Penso como estou cansado do trabalho que é viver. E na fumaça de um cigarro meu olhar quer transcender. Cada silêncio infinito se conta, cada infinito contado desmulta. Quando seu culto começa a aparecer, quem será que me ama sem eu me dar conta? Provavelmente você. Provavelmente você. Provavelmente você. Dirigindo o meu carro, vou tentando entender. Sei que tudo é tão bizarro quanto possa parecer. Mais um blues toca e eu tiro um sarro, imitando performe. Provavelmente você. Provavelmente você. E nesse instante é que eu me esbarro, nas esquinas do prazer. Cada silêncio infinito se conta, cada infinito contado desmulta. Quando seu culto começa a aparecer, quem será que me ama sem eu me dar conta? Provavelmente você. Provavelmente você Provavelmente você Provavelmente você Provavelmente Quem será que me ama Sem me dar conta Provavelmente Eu Sempre em braço